Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 É Carlos... não é Mertiolatti, Mertiolatti eu tô... É... É... Bertolosa! É isso! Caraca, mano! Oi, tá fã de pô! Olha quem tá aqui, meu pô! Que legal! Mano, eu sou seu... seu ídolo! Aí então, mano! Ô, ô, cê é grande, né? Cê é folgado pra caramba! Eu não, eu tava falando mó bem de você! Não, não é! Não é câmera! Tava falando bem pro palô! Tava falando que cê trata os outros com mó carinho e respeito! Que você é o rei do cozinho! Não! Do cozimento! Do cozimento! Entendeu? Manita aí? Tem um negócio aqui! Pra quem ganha a manita aí? É, com a Marnei Cevada! Conhece? Ô... Já peguei! Já pegou? É... Pô, mas quem não pegou também, né? Mano, peguei no sonho, velho! Olha lá, mano! Olha que linda! A manita é bonitão! Vai ganhar! Bota aqui, ó! O que é o desenho? É tipo beliche, velho! Tirou o vacuzinho, né? O que é isso, velho? Páprica? A Marnei pediu páprica, velho! Mas por que que cê vai levar isso pro Marnei? Não tô entendendo! Também não tô, velho! Vamos abrir o outro lado aqui pra ver se... Olha lá! Que que é isso? Coxinha! Era coxinha, né? Coxinha combina com cáprica! Olha lá, velho! Bom dia! É gostoso! Vamos fazer o seguinte... Meu restaurante aqui do lado... Vamos pra lá preparar uma comida decente pra Marnei! Vamos! Ela merece, né? Gente boa! Trabalhadora! Menelinda! Não, não exagera! Batalhadora e simpática! Tá, é! Tá, vamos lá! Ô tio! Lá um vaginho! É! Então agora você vai começar misturando... Misturando! Isso! A batata com a farinha! A batata com a farinha! Isso! Tá bom? Põe mais? Põe tudo! Tô exagerado! Vai tudo! Vai tudo! Tudo! Ah, não fala assim não! Vai tudo, velho! É assim, velho! Eu fico... Você se empolga, mano! Vamos fazer? Um nhoca! Vamos! Ah, cara! Que p****! Gente, ó, tchã! Tá difícil a gente coloca o quê? A gente coloca a lubrificante! Eita, vamos lá! É esse? A lubrificante? Ah! Olha só! Dois dedos aí de porra, velho! Ei! Tá esquisito isso daqui, velho! O quê? Vou terminar isso daí! Tá perdido nada! Olha lá! Não tá terminado não! Você vai enrolar isso! Não tira a mão da teta! Olha lá! Senhor! Chefe! Escuta! Oi! Detrada! Oi! Tudo bem? Vamos fazer o nhoca pra ele? Vai! Ele acha que ele é quem, mano? Pô, vã! Olha que eu pegar ele de jeito! Porrada! Ele vai ver! Vem aqui, vai! Eu também te amo, já! Vamos cortar agora o nhoca! Vamos rolar e cortar! Presta atenção! Tá! Começa com uma mão! Tá fazendo errado! Ô, desculpa! Só pra balançar! Não! Só tô zoando! Só zica! Fica louco! Como é que é? Isso aqui eu vou fazer, o outro cê faz, tá? Ah, o outro cê faz! Fazer nhoca é só isso mesmo? Pra fazer a massa, sim! Vai! Ô, o pedaço tem problema! O pedaço tem problema! O pedaço tem problema! Essa, irmão! Caraca, pô! Joento! Faz direito! Tô fazendo! Faz aqui na mesa! Faz aqui na mesa! Vamos sair! Ah! Caraca! Gente, chefe! Tempo é dinheiro aqui! Tempo é dinheiro! Tempo é dinheiro! Entendeu? Tempo é dinheiro! Entendeu, chefe! O que cê fez? Que nada! Tô zoando! Ah! Com licença, mano! Essa parte é minha, mano! Não é o que eu ia cortar! Olha lá! O cara tá roubando! Tá roubando! Tempo é tão mal! Tempo é tão mal! Que não dá nem pra cortar direito! É o Iocão, velho! Você é muito incompetente, sangueiro! Sou não, senhor! É muito incompetente! Sim, senhor! Sou! Sou, senhor! Que corresponde, senhor! Você tá fazendo alguma coisa da vida? Decente! É senhor que não tá muito bom, não! Não, tá! Eu tenho que desenhar! Quem te paga? O Rogério! Não tem coisa! Rogério! Rogério Fernandes, lá! Lá do almoço de estrela! É culpa dele! Liga pra ele! Aí, Rogério! Olha o que cê me fez! Vamos conversar! A gente tem que fazer isso agora! Cara, usa o celular da minha cozinha! É o ambiente do meu lado! Eu sou no banco, que não pode, chefe! Aqui também não pode! Sim, senhor, chefe! O que o celular aqui? Manda noites! Essa aqui não manda nada, né? Vamos lá! Isso aqui, ó! Vamos fazer essa! Tá bom! Vamos fazer! Solta! Vamos fazer o molho! Tomate agora! Uma concha de molho tomate! Você não consegue fazer um negócio tão simples! Seu! Sim, chefe! Vamos! Tão simples! Aê! Que marmita que nós vamos colocar isso! É! Essa aqui, ó! Eu não vou levar pra lá não, mano! Vou comer eu mesmo! Queijinho derretido, ó! Uau! Vai pegar pra Marlene Sembada! Agora, ó! Dá um beijinho, né? Ó! Muito amor! Com Marlene Sembada, tá bom? Agora eu vou levar! Ô, ô, ô! Vem cá! Vou te apagar! Ah, não! Pô! Calo, velho! Pô! Calo, velho! Pô! Pô! Marlene Marlene é o quê, mano? Mandar pra Marlene? Mandar pra Marlene é o que? O que fiz aqui, ó! Centô direito! Nossa, velho! Isso não era pra Marlene? Era pra Marlene! Não era pra Marlene? Por que você tá comendo? Porque tá gostoso, chefe. Então você tá perdoado. Oh, na imaginação não é rosa não, maluco. Bota o teu conhecido aqui, mano.